Guaíra, Curitiba, São Paulo Viu alguém? Rio de Janeiro? Ah, o Brasil inteiro está aqui! Jogê, nós queremos se ver Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz Festival de emoções do meu país Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz Festival de emoções do meu país Dança Joinville, dança o meu coração A vida é um palco, movimento, emoção As flores da cidade vão dançar com você Vem pra Joinville, nós queremos se ver Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz Festival de emoções do meu país Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz Festival de emoções do meu país Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz Festival de emoções do meu país Mão em cima, mão em cima, mão em cima Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz Festival de emoções do meu país Alepo! Tá lá? Pra dançar Mão em cima Obrigado.